Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre o resultado do Censo Escolar da Educação Básica de 2017 e sobre as inscrições para o novo FIES. Um retrato da educação básica do país. Essa é a ideia do Censo Escolar realizado ao longo de 2017 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação. Os dados já demonstram os resultados das mudanças realizadas por essa gestão. As matrículas em tempo integral no ensino médio de escolas públicas registraram aumento de 22% no Brasil. O dado está no levantamento do Censo Escolar da Educação Básica de 2017, divulgado pelo Ministério da Educação. Participaram da coletiva a ministra substituta Maria Helena Guimarães, a presidente do INEP, Maria Inês Fini, o diretor de Estatísticas Educacionais do INEP, Carlos Moreno, e o secretário de Educação Básica do MEC, Rocieli Soares. O documento revela a realidade da educação básica no Brasil. Além do ensino médio, esse crescimento também está nas matrículas em tempo integral do ensino fundamental da rede pública. Saltou de 10,5% em 2016 para 16,2% no ano passado. Para a ministra substituta, o levantamento já revela os resultados das mudanças realizadas por essa gestão. A política foi lançada no final de 2016, logo no início da gestão do ministro Mendonça. A partir de 2017 foi implementada com muito cuidado, com um trabalho muito firme da Secretaria de Educação Básica junto às secretarias estaduais. Isso significou um aporte maior de recursos, um aumento das escolas de ensino médio tempo integral, e mais do que isso, um novo modelo inclusive de gestão dessas escolas, com definição de prioridades, com valorização do protagonismo juvenil, enfim, uma série de coisas que consolidam progressivamente a política de escola tempo integral. Outro dado do censo revela que houve um elevado percentual de evasão no ensino médio, 11,2%, o que para a presidente do INEP reforça a importância da reforma do ensino médio. Nós temos a oportunidade de ter uma boa formação geral com as áreas comuns a todos os currículos, e acima de tudo o jovem vai poder escolher a sua área de interesse, maior área de interesse, já vislumbrando uma profissão futura. Todos esses dados estão disponíveis no portal do INEP. No início de março, serão divulgadas as sinopses estatísticas com dados separados por estado e município. Os interessados em concluir o ensino fundamental e obter um certificado profissionalizante para se inserir no mercado de trabalho, já podem se inscrever no Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem. Estão abertas as matrículas para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem, voltado para pessoas com idade entre 18 e 29 anos que saibam ler e escrever, mas que não concluíram o ensino fundamental e necessitam de qualificação profissional inicial. Serão ofertadas 43 mil vagas na modalidade urbano e 11 mil na modalidade campo. O material didático dos alunos será fornecido pelo MEC, que também é responsável pela formação dos educadores. Todo o material didático e pedagógico é oferecido tanto para o aluno quanto para os profissionais envolvidos. E, além disso, o MEC valoriza sistematicamente a formação continuada. Então, nós garantimos também no ProJovem a formação inicial e continuada de todos os formadores do programa. O ProJovem prevê também salas de acolhimento para os filhos dos alunos. A sala de acolhimento é o principal responsável pela baixa evasão do programa. Ela atende crianças de 0 a 8 anos. É importante deixar claro que ela não tem nenhum valor pedagógico. É apenas para acolher o filho dos estudantes no período das aulas. Informações sobre os locais e números de vagas disponíveis para matrículas estão disponíveis nas secretarias de educação estaduais ou municipais. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o primeiro semestre de 2018 já têm data definida. Serão entre 19 e 23 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet na página do programa. O novo FIES terá 310 mil novas vagas e três diferentes modalidades com variação de juros de acordo com a renda familiar do candidato. Do total de vagas oferecidas, 100 mil terão juros zero. Durante a sanção do novo FIES em 2017, o ministro Mendonça Filho lembrou que o programa será mais sustentável. É possível viabilizar política para os mais pobres de forma sustentável. É um FIES que realmente segura uma política pública e sustenta uma política pública dirigida aos mais pobres, preservando o equilíbrio fiscal, o que é verdadeiramente transformador da realidade social e econômica do Brasil. Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá ter feito uma das edições do Enem a partir de 2010, ter média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Assim que escolher o curso e instituição, o estudante saberá o valor exato a ser financiado. Uma das grandes novidades do novo FIES é a transparência das informações. Então, o estudante, ao acessar o sistema e tentar obter um financiamento, vai conhecer o valor integral do curso que ele pretende financiar. Consequentemente, isso ajuda melhor na sua escolha e na tomada de decisão para optar por um curso e até para uma instituição. E foi prorrogado o prazo para adesão ao programa Mais Alfabetização, criado pelo MEC para apoiar escolas no processo de alfabetização dos estudantes. Agora, as secretarias municipais e estaduais de educação têm até o dia 15 de fevereiro para efetuar a adesão ao programa e as escolas devem manifestar interesse em participar até o dia 16 de fevereiro. A expectativa é atender a mais de 4 milhões de alunos em 200 mil turmas espalhadas pelo Brasil. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho